Música O governador Tarso Genro recebeu na tarde desta sexta-feira no Palácio Piratini representantes dos pontos de cultura do Estado. São várias entidades que abordam de diferentes formas a promoção cultural no Rio Grande do Sul. Nós temos cada ponto de cultura diferente do outro. Há pontos de cultura que são indígenas, outros são da cultura negra, outros são de diferentes etnias, alemãs, italianas, etc. E que se destinam a promover a cultura no seu espaço. Com esses recursos que são repassados, essas instituições, esses pontos de cultura qualificam os seus espaços e podem desenvolver um papel mais adequado àquilo que se propõe. Porto Alegre está recebendo até amanhã o oitavo congresso da área com o tema Pontos de Cultura Transformando o Rio Grande. O fórum acontece na Casa de Cultura Mário Quintana. Ele é um fórum próprio dos pontos de cultura, ele não é um fórum governamental, que está preparando as diretrizes para apresentar no Fórum Nacional de Cultura que vai acontecer no mês de abril do próximo ano. e estão tirando as diretrizes nossas daqui do Rio Grande do Sul para levar ao encontro nacional.